Bá, pra você eu não consigo mentir. Eu tô apavorada. Eu não pensei nas consequências, Bá. Eu não queria esse filho. Bá, eu acho que eu nem gosto de criança. Não diga isso não, minha filha. Não diga isso. Deus vai me dar saúde pra ajudar você a criar esse filho. Agora você, você descansa. Enquanto isso, eu vou preparar um chocolate pra você. Traz uma... Traz uma maçã verde com sal, Bá. Por favor. E você nunca mais me faça isso, hein, seu Murilo? Me deixar a noite inteira e eu só tinha preocupados aqui. Ligando pra polícia, ligando pra hospital. Ah, eu não precisava exagerar também. Eu sou sua mãe, eu tenho o direito de ficar preocupada. Você vive se metendo com um lambretista em pega? Não vou ficar preocupada? Eu tava no merda, dona Marta. Na casa de uns amigos. E por que que não avisou? Não dava pra avisar, não? Não deu, não deu. Ô, dona Marta, também tem mais. Eu já sou maior de idade, eu também. Você é igualzinho ao seu... Igualzinho a quem? A meu pai. Não, peraí, meu filho. Não vamos complicar mais as coisas, não. Tá tudo muito difícil pra você, pra mim, pra todos nós. Ô, meu filho, pera um pouquinho. Eu sei que você tá confuso, mas... Por que que você não se abre um pouquinho com a sua mãe? Só um pouquinho. Eu entendo você, mas você também tem que me entender. Se eu tô namorando um outro homem, se eu penso em me casar... Olha aqui, meu filho, o Álvaro... Não tem nada com isso. Não? Então por que foi que você sumiu, hein? Me responde, Burilo. Você tem alguma coisa a ver com a explosão daquele carro? Eu vou deixar vocês dois sozinhos. Ela já vai descer. Eu estou me sentindo como um adolescente. Mas o que que eu posso fazer? Ana, eu sei que o que eu vou dizer não é muito delicado, mas não há outro jeito. Depois de tudo que aconteceu... Eu não vejo mais nenhum motivo pra você recusar o meu pedido de casamento. Claro que tem, Barreto. Não seria justo. Eu não poderia corresponder ao sentimento que você tem por mim. Não precisa, isso não me importa. Barreto, você é uma pessoa maravilhosa. Você merece uma mulher que o ame. Pra quê? Se toda a minha vida eu sou a minha e uma mulher. Você. Casa comigo. Deixe que eu ame. Isso pra mim é mais do que suficiente. Eu serei o homem mais feliz do mundo se tiver você ao meu lado. Pra sempre. Mesmo sabendo que eu ainda amo Luiz Fernando... Mesmo sabendo que nesse momento eu tenho certeza... Que o que eu sinto por ele eu não vou sentir por ninguém. Nunca mais. Mesmo assim. Então... Eu vou me casar com você. Você é mais bonita que a flor... Você é mais bonita que a flor...